Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Exatamente galera, hoje nós vamos jogar Among Us com vocês lá no meu Instagram Lembrando que toda vez que eu jogo Among Us eu mando o código da sala lá e vocês entram e a gente se diverte, entendeu? Então quem quiser jogar Among Us comigo, entra lá no meu Instagram, arroba o Brenner Mariano E só ficar de olho lá que de vez em quando quando eu vou jogar Among Us, gravar Among Us aqui pra vocês Eu posto lá no meu Stories o código e aí vocês entram e a gente se diverte, fechou? Vou jogar agora com vocês lá no Instagram, lembrando, deixa bastante like aí embaixo, bastante like pra eu continuar trazendo mais vídeos de Among Us aqui no canal Se inscreve no canal se você não for inscrito porque temos vídeos todos os dias, na verdade, agora nós temos dois vídeos por dia Então se inscreve no canal pra você não perder nada, fechou? Vamos parar de enrolação e vamos começar aqui ó, já entrou todo mundo, 10 pessoas de 10 pessoas Começando em 3, 2, 1 e... começou Comecei como tripulante A gente começa como tripulante e a gente consegue analisar todo mundo que tá por aqui, entendeu? Estou jogando com os meus fãs Sim galera, estou jogando com os meus fãs, não tô nem acreditando Porque eu tô jogando com a galera lá do Instagram Eita, esse azul tava me seguindo aqui, hein? Mas eu acho que não é ele não, porque... Eita, se bem que meu Deus do céu, ele voltou aqui só porque eu tava aqui O laranja também tá bem estranho Amarelo... É... tudo bem amarelo? O azul vai saber que é o amarelo, obviamente, porque o amarelo eliminou ele e saiu, né? O azul já não sabe quem foi que me eliminou e ninguém sabe e vai ficar impune mesmo É galera, todo mundo skipou, direitinho, ninguém votou em ninguém, porque ninguém viu quem foi que me eliminou Então vamos continuar aqui Ó, vamos lá, tô de fantasma, mas aí a gente ainda consegue ganhar Porque eu preciso só fazer minhas tasks Vamos lá, vamos fazer minhas tasks Já tem uma task aqui Ó, já ativaram aqui o reator pra eles arrumarem Pedro tá aqui, o preto, o verde também tá aqui Ah, tá dando tudo certo, tá dando tudo certo Vamos continuar aqui Olha lá, o amarelo chegando Esse aí que é o impostor O azul clicou no botão de emergência Roxo, na verdade, né? Ah, o roxo falou que é o marrom Tô desconfiando do amarelo Ó, o preto tá falando que é o amarelo O preto tá certíssimo O roxo tá falando que é o marrom Já não sei Mas, eu imagino que pode ser o amarelo e o marrom, então Então deve ser o marrom, sim Porque o roxo clicou no botão do nada Então vai todo mundo votar no marrom Se for o marrom, já é menos um impostor Depois é só votar no amarelo Nossa senhora, todo mundo foi no marrom Será que era? Será que era? Era o impostor, galera Então agora falta só o amarelo, né? O preto podia apertar o botão e falar que é o amarelo O que esse amarelo vai fazer, hein? É, amarelo Você é o impostor Porque eu tô ligado Vamos ver o que você vai fazer Tá fingindo que tá fazendo ali, ó Botando a mãozinha Às vezes tá até colocando Pra galera acreditar nele, entendeu? Vai descer aqui agora Beleza Ó, o preto até voltou Porque ele sabe que o amarelo é o impostor Sabe E aí ele voltou, entendeu? Com medo Ó, passei o cartão rapidinho De primeira Vamos lá Amarelo aqui jogando Amarelo Ó, botão de emergência Eu acho que ele vai No amarelo Será? É o preto Oxi Não, não é o preto não, cara É, voltaram no preto e não é o preto Ah, eles vão ver que não é Vão começar a desconfiar agora do azul Porque o azul falou que era o preto e não é o preto Só que na verdade, afinal disso tudo Quem é o impostor é o amarelo Olha lá, o amarelo descendo aqui Tá junto com o laranja Sozinhos Vermelho chegando Vai pra lá Elimina o laranja Não eliminou Beleza Saiu aqui, vai subir Ele vai querer ir lá no reator de cima Vai encontrar aqui alguém O amarelo, vai Aí ó É, eliminou o roxo O vermelho vai chegar E não vai ver ninguém Oxi Vermelho Aqui ó Corpo aqui ó Vermelho Vermelho Aqui vermelho Que isso, cara Ele não viu o corpo Ele não viu o corpo Simplesmente ele passou ré Caraca E viram Pera Como é que ele eliminou o laranja tão rápido Caraca Eu acho que esse amarelo é hacker Caraca Ele tinha acabado de eliminar o roxo Não, roxo Não, não sei Ele tinha acabado de eliminar um E já foi eliminando o outro Será que o amarelo é hacker, galera? Comenta aí embaixo Vocês acham que o amarelo é hacker? Que estranho Amarelo Amarelo, amarelo Olha lá ó A galera já tá falando amarelo Amarelo, amarelo Meu Deus A galera já tá toda falando amarelo Cadê? A galera não, né? Só o verde Mas eles tem agora que acreditar no verde Ó Voltaram no verde, galera Não, o amarelo vai ganhar O amarelo vai acabar ganhando Agora é só o amarelo eliminar uma pessoa E ele já ganha Tá Enfim O amarelo então agora Cadê ele? Aquele aqui Tá só esperando É, vai eliminar o vermelho Ah lá O vermelho já poderia saber que é o amarelo agora Porque o amarelo não foi fazer o reator, velho Ah galera Não Ah lá O amarelo tá só esperando qualquer um vir aqui, ó É o vermelho Eliminou Ganhou Acabou o jogo Fomos derrotados Tudo bem Vamos começar a outra partida já? Então vamos lá É galera Eu acho que esse amarelo é meio hacker Não, eu tô assim, tô desconfiado Foi muito rápido Caraca Impostor Eu sou impostor É galera Agora que eu sou impostor Eu posso brincar direitinho Entendeu? Eu gosto de ser impostor Quem não gosta, né? Ó Sabotei a luz Vamos eliminar o roxo? Não, se bem que não vou eliminar o roxo galera Porque as outras pessoas chegaram Tá, vamos continuar aqui O azul tá me seguindo O azul me seguiu até aqui Então o azul vai ser eliminado Meu Deus Eu acho que alguém viu Alguém viu que era eu Ah Foi o outro impostor Beleza Perfeito Salve Ele tava com o azul Eu tava com o verde Não gente Não vota em mim não Meu Deus Eu fui muito cara de pau também Eu fui muito cara de pau Porque ele falou Brenner Falando que era eu Aí eu falei assim Não, não sou eu Eu tava com o verde Infelizmente Votaram em mim É Eu acho que eu fui o impostor Mais cara de pau Dessa jogada Dessa partida Galera Meu Deus do céu Que cara de pau que eu fui Aí o cara falou que era eu Eu falei assim Salve Tipo assim Como se ele estivesse falando o meu nome Pra eu pedir Vamos mandar salve Só que não era Eu sabia que ele tava Me acusando Meu Deus E se eu tivesse esquipado Agora eu não teria saído Eu não teria sido eliminado E eu não esquipei Mas quer saber Vou sabotar Olha lá Sabotei Sabotei Se bombear Eu fecho as portas Toda ainda Fechei Fechei tudo Agora eu quero ver todo mundo Suspeitando de todo mundo Agora Aqui ó Esses três aqui Eles vão suspeitar Entre si Entendeu? Eles vão com certeza Suspeitar entre si Ó O outro impostor Tá aqui ó Que é o verde claro Vamos ver o que ele vai fazer Ó Vai ter que ir pra dois agora E o verdinho já tá lá esperando Isso Vai Isso Termina Nossa Ele não foi Olha lá O Muka tá só esperando Ó O verde Deixa eu fechar as portas galera Aí eu tranco todo mundo Onde todo mundo estiver Meu Deus Fechei as portas galera Abri de novo E olha o que eu vou fazer galera Olha o que eu vou fazer Pronto Pronto Agora as luzes estão apagadas As luzes estão apagadas Verde Agora é sua hora Mas não eliminei agora não Eu tô tentando ajudar Será que eu tô atrapalhando galera? Fechar tudo aqui Eu vou prender alguém aqui Pro Muka eliminar Quer ver? Não Agora Agora não precisa mais Tá Vamos lá Ah tranquei as portas Tranquei a porta errado galera O verde já tinha passado Ah pelo menos eu tenho pra te fazer isso Eu preciso ativar aqui o O2 Que aí o vermelho vai fazer o O2 Isso Que aí esquece o corpo Eu ignoro o corpo Eu devia ter ativado o aeroreator galera Pra galera ir lá do outro lado E esquecer aquele corpo de lá Mas tudo bem Nossa Isso Boa 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 Amarelo apertou aqui Será que ele vai desconfiar do verde? Não Vai desconfiar do verde Porque o verde foi o único que me defendeu É o verde claro Olha lá É o verde claro Meu Deus O outro também falou que é o verde claro A galera do nada chuta uma cor né Tipo assim Não tem nem motivo No meu claro que teve motivo Porque eu fui bem cara de pau Votaram no verde claro Infelizmente essa partida a gente perdeu Verde claro Me desculpa Foi culpa minha Eu acho que eu errei Até nas sabotagens Eu acho que eu dei mole Muka era um impostor É Acabou o jogo Cara mas eu tô desconfiado desse amarelo galera Esse amarelo eu desconfio que ele seja um hacker Porque na última rodada Não sei se vocês viram Ele eliminou um corpo E aí eu fiquei Nossa vai alguém repórter E ele já foi e eliminou outro lá no fundo Tipo assim Só tinha ele de impostor Comenta aí galera Comenta aí embaixo Vocês acham que o amarelo é um hacker? Esse nome aí AFJ11play Tipo assim Não sei Se você amarelo que tá vendo esse vídeo Não for um hacker Me desculpa Tá Mas é porque ficou bem estranho Tá Mas enfim galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito grande Mas se vocês quiserem que eu traga outra partida de amandas Aqui com os meus fãs Meus inscritos Comenta muito aí E deixa muito like Fechou? Deixa bastante like Eu vou ver se vocês gostaram bastante Então é isso galera Tamo junto Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Um beijo E Tchau 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 Tchau